Então, essa solução que está aqui, eu peguei o que era a solução obtida lá no algoritmo do vizinho mais próximo. Poderia pegar aqui o que seria a solução da inserção mais econômica, mas como a ideia é fazer um trabalho em cima de melhorias, pensei, vou pegar uma solução que é pior, que acaba tendo mais espaço para realizar a melhoria em si. E daí o que nós precisamos sempre é conseguir avaliar qual que é o custo de uma rota atual, de uma certa situação. Então, anteriormente, pegava lá e olhava do 1 para o 5, o custo é R$ 22,56. Fazia aqui manual, colocava e daí depois do 5 para o 4, o custo é R$ 24,21, fazia tudo isso e somava. Só que isso aqui acaba gerando um trabalho bem manual a cada uma das vezes. Para fazer aqui é o seguinte agora, o que nós podemos utilizar como um atalho? Posso colocar assim, se eu fizer igual PROC V e procurar esse valor 1 aqui nessa matriz tabela, de forma que a coluna, eu quero aqui do 1 para o 5. O 5 vai aparecer na coluna 6 aqui dessa nossa tabela, porque tem essa primeira coluna que é referente a qual que é essa origem. Então, nós podemos colocar o seguinte, esse valor mais 1 e daí retornar lá, só fazer a busca exata com o falso. O que isso aqui vai pegar, então? Qual que é a nossa distância do 1 para o 5? Está lá que essa distância do 1 para o 5 é exatamente o 22,56. Se arrastamos aqui para o lado, estamos fazendo do 5 para o 4, e a distância do 5 para o 4 é 24 e 21. Isso aqui podemos fazer, então, do que seria o 4 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 6 e do 6 para o 1, aqui, até lá o nosso final da rota. De maneira que quando nós somamos esses valores aqui, nós temos qual que é o custo dessa nossa rota. Então, realizar essa rota 1, 5, 4, 2, 3, 6, 1 tem um custo de 216. E agora, a ideia aqui de trabalhar esse primeiro operador de melhoria de rotas, é fazer uma realocação de pontos. Então, nós temos aqui, basicamente, os nossos pontos que estão, e eu vou deixar aqui depois até com uma cor diferente, na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui da nossa rota. Então, eu vou deixar isso daqui, marcado até com aqui um fundinho diferente, colocar essa cor, só para dizer que isso aqui é uma nossa referência de posições. O que eu vou fazer primeiro? Vou tentar realocar pontos, é, realocar o ponto, o vértice, o vértice que está na posição 1. E os lugares que nós podemos realocar esse vértice é para a posição 2, para a posição 3, para a posição 4 e lá para a posição 5. Então, de maneira que eu poderia pegar aqui e colocar que eu vou realocar para a posição 2, realocar para a posição 2, realocar para a posição 3, realocar para a posição 4, realocar para a posição 5. Quando realocamos esse vértice para a posição 2, a rota ficaria 1, 4, 5, 2, 3, 6, 1. Quando realocamos para a posição 3, a rota fica 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1. Então, colocar aqui, então, né, esse que é o que está lá na posição 1, que é o vértice 5, você vai tentar colocá-lo aqui na posição 4 e aqui na posição 5. E daí a rota aqui ficaria o 1, 4, 2, 3, 5, 6 e 1. E aqui a rota ficaria 1, 4, 2, 3, 6, 5 e 1. Se nós pegarmos exatamente essas mesmas expressões que nós temos aqui, nós conseguimos analisar qual que é a melhor realocação possível a ser realizada. Daí nós podemos observar aqui o seguinte, que se nós realocarmos o vértice que está na posição 1 para a posição 5, nós vamos chegar aqui numa rota de 199, 32, 3, 5 de custo. E daí, isso daqui é a melhor realocação do vértice que está na posição 1. Nós poderíamos fazer algumas estratégias. Uma estratégia é, bom, assim que tem melhoria, eu já realoco. Então, colocar o vértice que estava na posição 1 para a posição 2 não trouxe melhoria. Viria aqui para o próximo. Realocar o vértice que estava na posição 1 para a posição 3 não trouxe melhoria. Vou para o próximo. Realocar o vértice que estava na posição 1 para a posição 4 não trouxe melhoria. Vou para o próximo. Realocar o vértice que estava na posição 1 para a posição 5 trouxe melhoria. Uma vez que trouxe melhoria, poderia pegar e já assumir isso daqui como sendo a nova solução. Ou, podemos fazer o seguinte, deixar aguardado que essa daqui é a melhor solução até o momento. Porque eu vou tentar, antes disso, realocar o vértice que está na posição 2. Depois que nós tivermos isso daqui, realocando o vértice na posição 2, colocá-lo na posição 1, tentar colocar na posição 3, tentar colocar na posição 4 e tentar colocar na posição 5, vamos avaliar cada uma dessas situações. Então, o vértice que está na posição 2 é o vértice 4. Então, posso, você vai começar aqui com o 1, tentar colocar na posição 1 e o 4 vem para cá. Na posição 3, o 4 viria para cá. Na posição 4, o 4 viria para cá. Na posição 5, o 4 viria para cá. E daí, nesse caso, a rota seria 1, 4, 5, 2, 3, 6, 1. Aqui seria 5, 1, 5, 2, 4, 3, 6, 1. Aqui ficaria 1, 5, 2, 3, 4, 6, 1. E aqui ficaria 1, 5, 2, 3, 6, 4 e 1. E daí fazemos a mesma coisa. Então, isso daqui fazendo, nós temos que nenhum desses aqui ainda é melhor do que alocar o vértice que está na posição 1 lá para a posição 5. Então, nenhum desses aqui teve melhoria em relação a esse caso que é a melhor realocação que nós conhecemos até o momento. Vamos seguir fazendo agora de realocar o vértice que está na posição 3. E essa realocação do vértice que está na posição 3, ela pode ser para realocar para a posição 1, para a posição 2 ou para a posição 4 ou a posição 5. Essas opções que nós temos aqui. E daí, nesse caso, de colocar quem está na posição 3, é o vértice 2. Então, eu poderia colocá-lo aqui na posição 1, na posição 2, na posição 4 ou na posição 5. Colocando aqui na posição 2, a rota ficaria o 1, 2, 5, 4, 3, 6, 1. Aqui ficaria o 1, 5, 2, depois 4, 3, 6 e 1. 1, 5. Opa, aqui eu errei alguma coisa porque o 2 já está lá. 1, 5. Deixa eu até... Ah, não, está certinho. O 2 é aqui mesmo. Está certo. E aqui ficaria daí 1, 5, 4, 3, 2, 6, 1. Ou essa última aqui, 1, 5, 4, 3, 6, 2, 1. E da mesma forma, podemos avaliar aqui cada uma delas. Avaliando cada uma dessas aqui, ainda a melhor realocação é realocar o vértice que está na posição 1 para a posição 5. Aí agora vamos fazer o seguinte, realocar o vértice, tentar avaliar isso daqui da realocação do vértice que está na posição 4. Esse vértice nós vamos avaliar, tentando colocar nas posições 1, 2, 3 e 5. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, colocando nas posições 1, 2, 3 e 5. Vou deixar aqui um pouco congelado os painéis para ter isso daqui sempre ali na observação. Então, exibir lá no congelar painéis, deixar aqui congelado. E daí o que vai acontecer é o seguinte. Nesse caso, quem está na posição 4, quem está na posição 4 é o vértice 3. Então, a gente vai tentar colocar o vértice 3 aqui na posição 1, ou na posição 2, ou na posição 3, ou na posição 5. E daí aqui a tentativa de rota fica o 1, 3, 5, 4, 2, 6, 1. Aqui ficaria o 1, 5, 3, 4, 2, 6, 1. E daí fazendo a mesma ideia aqui da avaliação de cada uma dessas rotas novas, nenhuma delas é melhor do que aquele 199 que nós obteríamos realocando o vértice que está na posição 1 para a posição 5. Ainda resta nós tentarmos realocar o vértice que está na posição 5. E essa realocação do vértice que está na posição 5, ela pode ser tentada aqui para as posições 1, 2, 3, ou para a posição 4. O vértice que está na posição 5 é o vértice 6. Vamos tentar colocar aqui na posição 1, na posição 2, na posição 3 e aqui na posição 4. Aí as possibilidades de rota seriam 1, 6, 6, 5, 4, 2, 1. Aqui depois 1, 5, 6, 4, 2, 3, 2, 3, 1. O vértice que está na posição 5 é o 6. Então esse daqui seria o 1, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Agora sim, agora está certo aqui essa parte da rota. Aí aqui 1, 5, 4, 6, 2, 3, 1. E aqui por fim 1, 5, 4, 2, 6, 3, 1. Então a gente pegou esse vértice que é lá, o vértice 6, que está na posição 5, e analisou assim qual seria o melhor local para ele. Aí nós vamos pegar isso daqui, analisar, e para cada um desses casos, nenhum deles foi melhor do que fazer essa realocação daqui. Então nós podemos ter agora essa nova rota, nós podemos ter isso daqui como sendo a nossa nova melhor rota conhecida, e ela tem lá esse custo de R$199,33 e R$25,000. Então eu posso pegar aqui e dizer que nós vamos trocar a nossa rota para essa rota daqui. E essa rota daqui agora é a nova melhor rota conhecida até o momento. Uma vez que nós fizemos esse processo, e nós temos agora essa nova melhor rota que foi obtida a partir da mudança da rota original, realocando o vértice que estava na posição 1, que era o vértice 5, para a posição 5, nós podemos repetir esse processo que está aqui. Então eu poderia pegar esse processo, esse mesmo que nós fizemos ali anteriormente, nós poderíamos repetir isso com base agora aqui nessa nova rota. E daí eu vou pegar e, claro, apagar isso daqui, porque essa parte aqui vai ter mudanças. Vai ficar ali tudo não disponível, porque não vai encontrar, né? Está tudo vazio. Cada uma dessas células não tem vazio lá na primeira coluna da tabela em que está sendo realizada a busca. Vamos até deixar agora um pouquinho mais genérica a ideia. Então o que acontece quando a gente realoca o vértice que estava na posição 1 para a posição 2? Aqui, a primeira posição, essa daqui, ela vai ser sempre igual ao que nós tínhamos aqui. Isso aqui acontece ali em todos eles. Agora, quando nós realocamos o vértice que estava na posição 1 para a posição 2, ele ficará aqui, ó. Esse vértice que estava na posição 1, agora veio para a posição 2. Naturalmente, quem estava lá na posição 2, vem para a posição 1 e as outras posições continuam ali exatamente na maneira como estavam. Aqui, no caso, a gente está pegando essa soma que aparece aqui. Nós estamos num caso de solução múltipla. Se pegar aqui, ó, que a original lá é 199, 32, 35. Ah, não. Não chega... É diferente, é um pouquinho pior aqui, ó. Fazer essa mudança mudou lá do 199, 32, 35 para 199, 36, 04, né? Teve essa pequena diferença aí, fazer a mudança. O que acontece quando a gente tenta colocar lá o vértice que está na posição 1 na posição 3? Então, na posição 3, receberá o vértice que estava aqui na posição 1. Nas posições 1 e 2, nós vamos ter quem estava na posição 2 e quem estava na posição 3. E depois dele, continua ali exatamente igual para todos eles. Depois, agora, é inserir quem estava na posição 1 lá na posição 4. Então, a gente vai pegar aquele da posição 1 e colocar na posição 4. E daí, com isso, quem estava na posição 2 vem para a posição 1. Quem estava na 3 vem para 2. Quem estava na 4 vem para 3. E depois, a partir da posição 5, tudo continua exatamente ali como era antes. Depois disso daqui, se nós pegarmos... E agora, vamos inserir quem estava na posição 1 lá na posição 5. Vou pegar esse aqui que estava na posição 1 e colocar na posição 5. E daí, quem estava na posição 2 vem para 1. Quem estava na posição 3 vem para a posição 2. Quem estava na posição 4 vem para a posição 3. Até que quem estava na posição 5 vem para a posição 4. E esse aqui da posição 6 continua exatamente ali como que era. Disso daqui agora, por enquanto, a melhor opção de troca é essa daqui. É inserir quem estava na posição 1 da nova rota na posição 2. Só que ela é pior do que a nossa rota atual. Mas, por enquanto, é a melhor opção de movimento. Podemos fazer agora aqui a mesma coisa. Que agora é quem estava na posição 2. Então, sempre assim... Opa! Vamos voltar. Vamos mudar esse congelamento aqui dos painéis. Que agora não faz mais sentido exatamente da forma como ele está aqui. Exibir... Vamos tirar aqui o congelar painéis. Deixar aqui descongelado. E eu vou deixar ele agora congelado assim. Exibir... Agora... Opa! Deixa eu... Deixar ele congelado aqui. Congelar painéis. Agora sim, dessa maneira que faça sentido aqui o que nós estamos colocando e olhamos na referência correta. Então, quem estava lá na posição 1 continuará aqui na posição 1. Isso daqui nós vamos ter para cada um deles. Continuando aqui na posição 1. Aí... Quem estava na posição 2... Lembrando que isso daqui, né? É colocar o seguinte. Que aqui é posição 1, 2, 3, 4... Opa! Desculpa! Coloquei errado. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e posição 6. Nós estamos trabalhando com essas posições aqui. Essa aqui é a nossa referência aí de posições nesse desenho que nós estamos fazendo. Então, agora, vamos pegar quem estava na posição 1 e colocar na posição 2. Vamos colocar aqui o vértice 4, que estava na posição 1, lá para a posição 2. Com isso, quem estava na posição 2 vem aqui para a posição 1 e, a partir da posição 3, é todo mundo ali exatamente igual. Depois, pegar quem estava na posição 2 e colocar na posição 3. Então, agora, aqui na posição 3 é quem estava ali na posição 2. E daí, com isso, quem estava na posição 2, veio para a posição 1, isso aí. Agora, quem estava na posição 2, veio para a posição 3, perfeito. Quem estava na posição 1, continua na posição 1. E quem estava na posição 3, agora veio para a posição 2. Todo mundo que estava lá depois da posição 4, continua na própria posição. Agora, quem estava na posição 2, vai para a posição 4. Então, vamos pegar aqui e colocar na posição 4 quem estava na posição 2. Quem estava na posição 1, continua exatamente onde está. Quem estava na posição 2, vai para a posição 2, quem estava na posição 4, vai para a posição 3. Quem estava na 5 e na 6, continua exatamente onde estava. Depois, colocar quem está na posição 2, lá na posição 5. Nós vamos pegar quem estava na posição 2, colocamos aqui na posição 5. Quem estava na posição 5, quem estava na posição 5, continua exatamente onde estava. Quem estava na posição 3, veio para a posição 2. Quem estava na 4, foi para a posição 3. Quem estava na 5, foi para a posição 4. E quem estava na 6, continua aqui na posição 6. Disso daqui, nós vemos o seguinte. que a melhor opção continua sendo colocar o vértice que estava na posição 1 para a posição 2. Isso daqui, realocar o vértice que estava na posição 2 para a posição 1, gerou, aqui no caso, a mesma solução. Então, claro que o valor aqui da função objetiva é igual ao que estávamos aqui. Então, vamos continuar com esse que é o melhor até o momento. Esse aqui que é a nossa melhor solução conhecida. Essa daqui é igual, mas não é melhor ali do que a anterior. Vamos só trocar quando for realmente melhor, quando for menor. Agora, vamos realocar o vértice que está na posição 3 para a posição 1. Lembrando que sempre esse caso aqui, de quem estava lá na posição 0, tanto quem está na 0 como quem está na 6, continua ali sempre igualzinho, porque é só essa nossa referência para fazer o ciclo aí da rota. Aí, vamos pegar o vértice que está na posição 1 e colocar aqui na posição 3. Aí, o que vai acontecer é que quem estava na 2 vem para 1 e quem estava na 3 vem para 2. E, a partir da posição 4, tudo continua exatamente igual ao que nós tínhamos antes. Depois, quem estava na 3, vamos colocar na 2. Então, vamos pegar aqui na posição 2 e colocar esse vértice que estava na posição 3. Quem estava na 1, continua na 1. Quem estava na 2, agora, vem aqui para a posição 3. Todo mundo ali depois, da posição 4, a partir da posição 4, continua exatamente no mesmo lugar. Depois, aqui agora, pegar o vértice na posição 3 e colocar na posição 4. Então, vai pegar lá e colocar agora aqui na 4 quem estava na 3. Aí, na 1 e na 2, continuam exatamente os que estavam antes. Na posição 3, virá quem estava na posição 4. E, a partir da posição 5, eles continuam aqui exatamente iguais. Aí, agora, vai realocar o vértice que está na posição 3 lá para a posição 5. Então, quem estava aqui na 1 e na 2, continua exatamente onde estava. Quem estava na 4, vem para a posição 3. Quem estava na 5, vem para a posição 4. E, aqui, quem estava na 6, continua na 6. E, nós vemos aqui que nenhuma dessas teve melhor do que esse 199,36,04. Então, dessas tentativas de realocação, continua sendo a melhor lá o 199... Aqui, gera o 199,36,04. Vamos, agora, aqui, faltam mais duas, né? Então, vamos tentar colocar agora o vértice que está na posição 4, na posição 1. Então, sempre aquilo de que quem está na 0, continua na 0. Aqui, na posição 0, continua na 0. Aí, vamos colocar o vértice que está na posição 4, que é, no caso esse daqui, trazer para a posição 1. Com isso daqui, vamos levar quem estava na posição 1 para a posição 2, quem estava na 2 para a 3 e quem estava na 3 para a posição 4. E, a partir da posição 5, todos continuam ali exatamente iguais. Depois, a inserção, agora, do vértice que estava na posição 4, na posição 2. Então, vamos colocar lá na 2 esse vértice que estava aqui na posição 4. O que aqui, anterior, que estava na posição 1, continua na posição 1. Aí, como nós pegamos e colocamos quem estava na posição 4 para a posição 2, o que isso vai fazer é que, agora, quem estava na posição 2 vai ter que vir aqui para a posição 3. Quem estava na posição 3 virá para a posição 4. Quem estava na posição 5 continua na 5. E, quem estava na posição 6, continua na posição 6. Aí, vamos inserir, agora, o que está na posição 4, lá na posição 3. Então, vamos inserir aqui o vértice 6, aqui na posição 3. Vamos ter que quem estava na posição 1 continua na 1. Quem estava na posição 2 continua na 2. Quem estava na posição 3, quem estava na posição 3, vem para a posição 4. Quem estava na 5, continua na 5. Quem estava na 6, continua na 6. Aí, agora, pegando aqui o vértice que está na posição 4 e colocando na posição 5. Então, vamos trocar aqui. O que vai acontecer? Quem estava na 1 continua na 1, quem estava na 2, continua na 2 e quem estava na 3, continua na posição 3. Mas, quem estava na posição 5, agora, vem aqui para a posição 4. E quem estava na posição 6, continua aqui na posição 6. E nenhum desses aqui é menor do que lá o 199, 36, 04. Vamos pegar agora, então, e fazer parte final aqui da iteração, que é realocar o vértice que está na posição 5. Então, mesma coisa, né? Quem está lá na posição 0, vai continuar na posição 0. E vamos ver o que acontece aqui nessas inserções. Então, colocando lá quem está na posição 5, na posição 1. Vamos trazer aqui esse vértice para a posição 1. Com isso, quem estava na posição 1, vai para a posição 2. Quem estava na 2, vai para 3. Quem estava na 3, vai para 4. Quem estava na 4, vai para a posição 5. E quem estava na posição 6, continua aqui na posição 6. Depois, colocar quem está na posição 5 para a posição 2. Vai fazer com quem estava na posição 1, continua na posição 1. Quem estava na posição 2, agora vem para a posição 3. Quem estava na posição 3, vai para a posição 4. Quem estava na posição 4, vai para a posição 5. E quem estava na 6, continua aqui na 6. Depois, colocar o vértice, que está na posição 5, para a posição 3. O que isso aqui vai fazer? Que quem estava na 1, continua na 1. Quem estava na 2, continua na 2. Quem estava na posição 3, agora vai para a posição 4. Quem estava na posição 4, vai agora para a posição 5. E quem estava na posição 6, continua na posição 6. Agora, realocar o vértice que está na posição 5 para a posição 4. Então, vamos pegar aqui e colocar na posição 4, aquele vértice que estava na posição 5. Isso aqui faz com que quem estava na posição, nas posições 1, 2 e 3, continuam exatamente onde estavam. Quem estava na posição 4, agora vem para a posição 5. Quem estava na posição 6, continua na posição 6. E daí, de todas essas tentativas de ir à realocação, a que tem a menor distância total é a 199,36,04. Esse 199,36,04, ele é pior do que o 199,32,35 que nós conhecemos. Então, nós podemos afirmar que nessa ideia de vizinhança, de fazer a realocação, pegar cada um dos vértices e colocar em cada uma das outras posições, não gera melhoria. Então, nós temos que nessa vizinhança, essa solução aqui é a melhor. E daí, esse aqui é um mínimo local que nós temos. E dessa forma, nós terminamos aqui esse processo de realocação, porque não tem qualquer realocação que gere ali uma rota melhor para nós. Então, isso daqui foi ali esse algoritmo de melhoria de realocação.